No futuro profissional, nada se compara com a Facene. Isso você já sabe, então tem estrutura de ponta, professores renomados e ensino focado na prática. A Facene possui nove cursos que vão te fazer avançar na carreira e mudar de vida. Confere só. Conhecer a estrutura da Facene foi uma das experiências mais completas que já vivi. Laboratórios com a mais alta tecnologia, hospital conveniado exclusivo, dois centros de saúde, fazenda escola e academia própria fazem da Facene o maior complexo educacional da área da saúde na Paraíba. Eu escolhi odontologia, mas você tem mais oito opções de curso que vão te fazer avançar na carreira. Invista em você! Vem ser Facene! Acesse agora facene.com.br e realize seu vestibular online e gratuito. Escolha entre enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia, educação física, psicologia, radiologia, agronomia ou medicina veterinária. E se tiver dúvidas, entre em contato pelo WhatsApp. É o 993920134. O mercado mudou. Invista em você. Vem ser Facene! E aí depois do intervalo... E aí, depois do intervalo...